Olá amigos, sejam todos bem-vindos ao canal falando de guerra. Você vai ver nesse vídeo. Mercenários brasileiros continuam passando vergonha na Ucrânia. Putin e Zelensky podem ficar frente a frente no encontro do Che20. Tudo isso e muito mais você vai ver agora. Se você ainda não está inscrito no canal, então inscreva-se agora e ative o sino das notificações. Considerem se tornar membro do nosso canal. Sendo membro, você terá acesso a vídeos, séries e lives exclusivas. Participe das nossas promoções e saiba como você pode ganhar 500 reais e também ser ganhador de um livro. Para saber mais, clique no primeiro link da descrição. Não é de hoje que as notícias sobre a participação de mercenários brasileiros ganham destaque na mídia internacional. Você pode ver aqui mesmo no canal a situação de um mercenário brasileiro saiu correndo às pressas após um bombardeio russo no alojamento em que estava. Na ocasião, o brasileiro serviu de chacota e denigriu a imagem dos demais brasileiros que lutam na Ucrânia. O fato é que os mercenários brasileiros estão lutando por ambos os lados. Massos que estão lutando em favor da Ucrânia, estão denegrindo a imagem dos brasileiros, mundo afora. Tropas russas encontraram uma bandeira brasileira com o nome de diversos combatentes brasileiros, inclusive o nome de André Raif, que foi morto por lá. Segundo as forças russas, os brasileiros que lá estavam fugiram às pressas, quando se depararam com fogo da artilharia russa. E deixaram para trás a nossa querida bandeira nacional. Algumas fontes dizem que 11 brasileiros já morreram na Ucrânia, e outros 3 foram capturados e vão ser julgados. Eles podem pegar a pena de morte, particularmente creio que se safam dessa pena, devido às boas relações Brasil e você. Você já imaginou Putin e Zelensky cara a cara? Esse encontro pode acontecer em novembro durante a cúpula do Chey 20. A iniciativa partiu do presidente da Indonésia, Joko Widodo, que resolveu convidar os dois líderes, e ambos aceitaram. Até agora Putin se recusou qualquer encontro direto com Zelensky para tratar de um cessar-fogo. O presidente da Indonésia se colocou à disposição para intermediar o diálogo, e tem a esperança que um acordo de paz possa ocorrer. Os Estados Unidos tentaram expulsar a Rússia também do G20, mas a China e diversos outros países incluindo o Brasil foram contra. Esse encontro entre Zelensky e Putin, promete movimentar o cenário geopolítico, vamos ficar atentos. Mas se você, o que acha que pode sair desse encontro? Deixe sua opinião nos comentários abaixo. Não esqueça de deixar o seu like, e compartilhar o vídeo nas redes sociais. Um forte abraço a todos, e até o próximo vídeo. Tchau, 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 tchau.